Tudo aqui. Outra vez, já conseguiu. Acabou o braço. O braço. Escola. Cadeada. Como? Por mim aqui. Por mim aqui. Isso. Ai. Braços. Assim. Assim. Dobla. Assim. Tinta. Instale mais. Está bem? Isso. Isso. Espera, espera, espera. Não. Abre mais aqui. Não aqui. Aqui? Isso. E quando vai para trás, preto. Isso. Boa. Boa, assim. Senta. Agora. Agora você está abrindo tudo. Está abrindo. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Dois quilos. Dois quilos. Só um catódor. Um. Dois quilos. Dois quilos. Eu estou com a venda.